Buzilis, na Engenharia Rádio, com o Guia. Vamos, por início, já estão a gravar. Já está a gravar? Já. Olha, é assim. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Em segundo está o Sporting. Em primeiro, o Sporting Benfica. Exatamente. Eu queria mandar um tema para a mesa. Podes ser menos formal. Posso? Pode. Mas é que é uma coisa muito formal, é uma coisa muito séria. Fala aí, cara. Nós viemos aqui a pedido do Hugo para falar de futebol, mas eu tinha uma ideia melhor. Nós, enquanto conhecedores da vida do Hugo, acho que podíamos desmistificar que personagem é esta. Hugo Guia, um programa especial sobre... Verdade ou mito? Verdade ou mito? Um programa especial em que falamos sobre quem é esta, esta voz masculina e sexy que vocês... Estou a ficar constrangido. Estou a ficar constrangido. Portanto, eu acho que era uma boa ideia. Porque Benfica, toda a gente já sabe que tu és. Pois é. E amante de macramé. Também. Um baluarte do macramé. Mas olha, eu acho que aqui o Araújo pode começar por dizer um pouco o que é a sua vivência com o Hugo Guia. Epá, isso não é profissional, não? Pois não. Desde que ele mandou as minhas fotos top secret para um colega nosso, não sei o que é que posso dizer mais. Explora mais o assunto. O que é que ele fez? Aproxima-te mais do micro. Não sei, mas um colega meu chegou um dia às aulas e mostrou-me um ficheiro top secret. O que é isto? Quando abre aquilo, tem aí as minhas fotos do Facebook, fotos de perfil. Isto no primeiro ano. Ainda mal tinha confiança com o indivíduo. Já foi no segundo. Um segundo. Mal tinha confiança. Chega lá o Ricardo. Quem é o Ricardo? Ricardo, aqui o que está aqui. Sou eu, sou eu. E mostra as fotos. Este sou eu. Ele anda a mandar as minhas fotos. Rapazes. Aí não foi eu mandar as fotos e ficaste ofendido. Foi ser a rapazes, se fosse a gaja. Não é? Há que ser amigo. Não é? Bem, isto vai começar... Já começou? Já começou. Já estamos a gravar. A história do conhecimento do Hugo remonta para 2014. 2014. Numa célebre aula de programação, em que eu vejo uma pessoa vestida com um traje formadinho a subir as escadas do auditório. E eu pensei, que personagem que este senhor deve ser. Opa, desculpa, eu perdi um bocado para mim, por tu não teres ido colãs, pá. Não tinha colãs. Faltou o colãs. Faltou, aquilo foi muito... E também não ia rapar os pelos das pernas. Isso não é isso. Mas era bonito, era assim, pá. O colãs... Mas era capaz de doer depois a remover. Se calhar, se calhar. Se calhar, sim. Opa, se tiveste tantos pelos nas pernas que me tens na cara, tranquilo. Não, não tem tanta piada. Ele não vai gravar isto. Eu acho que ainda não lhe pagaram os jantares que prometeram. Não acho que não. Pois não. Não eram jantares. E foram vários. Era copos na queima. Copos na queima. Deram uns copos. O que estava dentro dos copos, não. Opa, eu... Tudo o que tenho a dizer do Hugo é que ele manda mensagens sem destinatária às pessoas. Fazer fico escola aí. É violento à linguagem que ele usa. É chocante. Às vezes, sei lá... Ser mãe é a aspiração natural de todo homem moderno. É verdade. Eu já recebi isso. Fiquei a pensar nisso durante uma semana. Não, ele é... É bom moço. É bom moço. Quem eu conhecer... Olha para ele e diz assim... É pá, este gajo parece que tem para aí 12 anos, não é? Com aquela carinha de... Mas é bom moço. Dá para ter uma conversa interessante com ele, de vez em quando. Pronto. Isto é a minha maneira de ser teu amigo. E este olhar sensual, no fim. Mas isso ninguém vê na rádio. Ninguém vê, pois não. Ninguém vê na rádio. Não sei. Foi escuteiro. Foi escuteiro. Vamos enverdar por essa via. Vamos enverdar por aí. Enverdemos, então. Não sei. Sei que fostes de escuteiro, não sei mais nada, meu. Aí tinhas umas fotografias muito engraçadas. Defino fotografias engraçadas. Escuteiro? Escuteiro. Isso é porque elas gostam de homens em uniforme. Eu acho que a gente pode é fazer ao contrário. O eixo somos nós, os entrevistadores, e o Hugo responde a perguntas. Por exemplo. Hugo, qual foi o teu momento mais marcante nos escuteiros? É pá. Aconteceu. É que ele está a ficar sério, meu. É para abusar, meu. Não fico tão sério. Mas eu não sei o que responder. Uma história engraçada, pá. Se quiseres ele conta, que ele tem mais jeito para contar. Pois é. Ora, nós ganhámos o prémio da reciclagem. Conta-nos isso. Com pormenores. É para contar com pormenores. Tipo, acampamento regional, ano 2008. Ano de europeu na... Na Suíça. Áustria e Suíça. Muito bem. E tínhamos que levar um ecoponto para o acampamento. Um quê? Um ecoponto. Um quê? Um ecoponto. Ah! Palhaços! Novamente a gozar com o meu sotaque norteenho. Então, queres que diga que é ecoponto? Ecoponto. Siga, siga. Daqui a bocado vais-me perguntar que Inchaz é a capital do que país. Não vou dizer. Pronto, então, tínhamos, portanto, um espaço para dividir o lixo conforme o seu tipo. Ecoponto. Qual era o teu tipo? É o tipo bacano. Uou! E os nossos ecopontos, ao contrário das outras equipas, que eram boas infraestruturas de madeira, eram três sacos de lixo com três cores atadas. É uma árvore. E ganhaste um prémio com isso. Porquê? Porque chegou um amigo meu, estava a comer um pacote de batatas fritas. É raro. Prontos, então chega a chefe. Porquê que não deitaste pacote de batatas fritas no amarelo? Ao que o jovem responde. Porque tinha gordura. E a chefe apontou lá no papelinho. Último dia do acampamento a entregar os prémios. Prémio de reciclagem, vem, vai para... Para o Malheiro. Não, para o grupamento. No escutismo não é... Nós somos um todo. Tens razão. Vai para a patrulha tigre do acrupamento 343, senhor socorro. E o resto é isto. É o resto. Já é conhecido por todos. Foi bonito. Foi bonito. Já as conheci. Você está com vergonha. Estamos aqui muitos a olhar para ele. Pois estamos. Não tenhas vergonha. Tenho sim. Fizeste a barba, a cortar-te o cabelo. Mas fiz. Parecias o Marco Paulo. Parecia. Agora estás mais bonito. Mas eu gosto mais de ser o Marco Paulo. Agora pões um grilo. Não, agora ponho Marco Paulo. Olha, isso era fixe. Marco Paulo, deu o último concerto. Eu vi. Quando é que foi sábado, ou assim? Este fim de semana. Este fim de semana. Deu um no Porto e um em Lisboa. Põe Tar... A Anitta. Não, Taras e Manias. Taras e Manias, claro. Não, Taras e Manias. Menos. Tá. Ah, que lindo. O que está aqui falando? Rádio e Engenharia. Não, é Rádio e Engenharia. Como é que é? Engenharia, Rádio. A sua Rádio. 92.4 FM. Não temos frequência. Temos tratado isso. Quando? Mas isso já valeu. Você vem com essa cara. De menina levada. Para a brincadeira. Dá-me. Um arrepio na pele. Sinto água na boca. Para quê? Para quê, Ricardo? Para ficar com você. O que é que não tens, Ricardo? Você não tem um pingo de vergonha. Ah, o que foram já conhecidas. Todo homem sonha. Ter alguém assim. Realizando suas fantasias. É minhas ou suas? Não sei. Taras e Manias. Se for altruísta, é suas. Você vem para mim. Se for egoísta, irmão. Uma lady na mesa. Uma louca na cama. Na maior safadeza. Você diz que me ama. E na minha cabeça. Desvaria em loucura. Eu não sei porque é que isto sai este corre. Isto é muito síndrome de Estocolmo. De ouvir muito isto nas rádios locais de Viana. Mexe, remexe. Enquanto estava a dar esta música, podias fazer aquelas rádios, tipo placar, que eles dizem assim. Menino, Jesus, está com vocês. Há para vocês falando de religião, não? Isto é uma rádio experimental. Nós só não podemos é fazer publicidade, nem falar de tragédias, tipo, sei lá, defesa do Porto. Rip marcando. O da não-renovação do Julio César. É para falar disso. Digamos que o Augustinado... Vamos falar sobre o Augustinado. Vamos falar sobre o Jonas Nunca Marcaram Grande. Porquê? Para o Jonas Marcaram Grande, o que é que ele tinha que fazer? Marcar um autogol. E essa é agora. Vamos falar sobre o caso do Julio César. Vamos. Julio César. Digamos que eu devo começar por dizer que o Augustinado não percebe nada de futebol. Ele é diretor. Tem a tratar das relações lá fora e assim. Não tem que saber treinar. Não é preciso nada disso. Não é preciso perceber de futebol. Quer dizer, então o indivíduo foi campeão nacional como vocês em 99-2000 sem perceber de futebol? Tinha lá o resto de staff que... Ah, não, 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 já fiquei com argumento. Hã? Não vamos falar de história que eu isso já não me lembro. São coisas que já não me lembro. Lá está, foi há tanto tempo. Ainda está o Marco Paulo. Ainda está. Mete aí o Mundo Sabequilo. Para ver se os melhores adeptos do mundo tem esporte do Benfica. Isto é um programa... Eu disse que vinha aqui falar, se isto fosse... Não é para ser... O lugar começou a descambar. E eu é que comecei a descambar. Ah é? O moderador é do Benfica, pronto. Olha, eu quero falar sobre essa nova estrela do futebol nacional. Essa grande dirigente. Que é a Nandinha. A Fernandinha do Pinto da Costa. Olha, tu como adepto do Porto, qual é a tua opinião? Oh pá, está calada. Também. Pá, chega. Pronto. Menos. Estou a gostar muito de ver o Vítor Bahia. Em confronto. Em confronto com a direcção do Porto. Quem sabe. Deve querer levar daqui a uns anos. Por acaso era interessante fazermos uma tertúlia de futebol. Não era esse o objectivo disto? Pois é. Começou como uma tertúlia de futebol e vocês começam a me interessar. Não, atenção. Também foi giro. Foi giro, foi. Em vez de fazer um programa a falar sobre futebol, era sobre o que está por fora do futebol. Tertúlia. Fora do futebol. Adeptos. O Hugo é muito parecido com o Pedro Guerra. Vizemente, por isso. Eu acho que sim. Está outra vez a gravar e agora quem é que também está? O Ornella. O Ornella. O Ornella. Olá, Ornella. Olha ele. Isto é o primeiro convidado insular deste programa. Porque ele vem dos Açores. Dos Açores. É o primeiro sem ser continente, não? É? Ele disse o primeiro convidado insular. Tu como saís de Penafiel já é grande do que ser. Isto é agora a fecha. Mas está a topa ou mais baixinho? Eu sei. Sim, não há fones que cheguem para o Ornella. Fala-nos um pouco sobre música. O que é que é? Fala-se agora. Muito se excreve. Eu não sei doer. A pouco e pouco se constrói um grande amor. Sabem que a música é uma história tão pequena assim, como se fosse uma linda. Porque enquanto uma pessoa conhece a linda linda, é muito certíssima. É o pensamento do linda. Isto trouxe um bocado de reputação, primeiro tem voz de rádio e depois trouxe alguma qualidade a este programa. É muito topo mesmo. Oh pá isto foi excelente. Mas falávamos de música. Vamos falar de música. Vamos falar de música. Vamos falar de música. Fala sobre os Açores. Açores do Forno. 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 E pá ainda há vacas não é? Mas é diferente tipo de vacas não é? É pá. Os milhas na cama não são aquelas dentes. Movimento. Alaperosas. O mar. O mar é sempre aquela coisa que quando engaja a corda recebe e abre panela. Olha, fala Sim, estou Ornelas Ornelas, Colin Sim, senhor E pronto E depois também temos lá Eu tenho placas Só a vaca E o chá da gorriada Há mesmo um dos placas E o chá da gorriada E o chá de banho É um grande produto Tu não tomas chá Tens muita falta de chá Mas eu tenho de admitir Que mesmo sendo arceliano Não faltam alguma coisa Admito que tenho Tenho sim Um bocado de vergonha Mas eu prometo Eu prometo Que tu vais informar Para o próximo E este verão Este verão E não vai ser como todos os outros verões Eu vou me informar Tu não diz Nos outros verões não te informas Ainda não me informei Mas isto Isto vai lá Eu posso garantir Mas é isso Tanto tu pais Tu parece um programa de rádio Sair diretamente do preque Exato Andi agora eu para o Nafiel Pronto O João Arrurs Que nos vai falar do Nafiel Está na segunda Infelizmente Não é do clube desportivo Pornafiel É da terra Não era de futebol Não era de futebol Não Ele falou de vacas Por isso fala de tua terra Não sei o que é que tem Temos o Museu do Ano lá De que ano? Já é o Museu do Ano Já é o Museu do Ano Há três anos seguidos Aquilo é tipo o Benfica Foi doado daquele lado Dois mil e quinze Quinze? Sim Que ano eu não apanhei Dois mil e quinze Quinze E olha falou Qual é o É o Museu do Quiano? Ora Esses detalhes Estão lá mais Estão aqui com quem O Diretor Mais daquilo Museu de Cenas É Tem coisas O que é que se come Em Penafiel? As primas Está a correr a rota Da Lampreia Já foi lá A TBI Esta ano Costuma ir lá Na feira de São Martinho Em novembro Lá no Programa de domingo Que dá Eu tenho ideia Que já te vi lá Está à beira do Heró Nuneiró Confunde-se Ele e o Nuneiró Confunde-se Tantas vezes Até no outro dia Disse ao Jonas Jonas vai chamar ali O Nuneiró Não vai chamar o Penafiel E vem-me ele Com o Nuneiró Oh Jonas Por amor de Deus Não acho que é Confunde-se muito Mas não são Uma e a mesma coisa Não, não são Precisamos muito do Herói Sim, sim O Ricardo é que é aqui do Porto Pode falar mesmo É da Sudofeita Não sou não Sou do Bonfim Bonfim é igual Bonfim? Bonfim não vai ser época do Porto É um bom nome de funerária Bonfim é É um bom nome para funerária Bonfim não é em Setúbal Não Oh pá, sei lá Deve haver também Este indivíduo Só fala futebol Qualquer referência É futebol Bonfim é isso É o estádio do Vitória Do Vitória Pois é Tu qual era a tua posição Tu eras que? A defesa central Sim, meio defenso Mas tu jogavas aonde? No Rio de Moins No Rio de Moins Agora é no futebol Clube Boilho É verdade Clube o que é? Boilho É tipo O nome de equipa Que dizes quando estás a vomitar Que equipa é? Muito bem Muito bem Anda fala-nos de Sudofeita Mas eu não sou de Sudofeita Mas queres falar de Sudofeita? Fala-nos do Bomfim Pronto O que é que tem o Bomfim? Pá, tem a junta de freguesia Tem um cemitério Tem uma igreja Mas não tem vacas Não tem vacas Não sei Ah, sim Tem Ok, malhadas não tem Sim Tem Opa, não sei O Bomfim O Bomfim Eles estão todos a pensar no mesmo O Bomfim tem pouca coisa Tem a minha casa O que é que é na tua casa? Opa Não sei Tu nunca lá foste? Pois não Isso é uma falha grave, Ninho Olha aí, olha aí Olha aí Vamos falar da bióloga Quem é bióloga? Olha aí Isso é a tua cadela? Tens alguma cadela chamada bióloga? Não Tinha uma chamada Pingu Pingu é nome gelado? Era aquele pinguim Sim Ela também parecia um pinguim A andar Pronto, chama-lhe Pingu Uma cadela que anda como um pinguim Ela não pode ouvir este programa Era engraçado Pronto E aí estava no Bomfim Pá, não sei Vamos falar então O Jonas está ali mortinho Para falar sobre Gaia Fala sobre Gaia O que é que há em Gaia? Em Gaia O Canelas de tobol clube Há o Canelas Há o Oliveira de Douro O Coimbron Oliveira de Douro Golpilhares Golpilhares Vila Nova de Gaia é a terra com melhores nomes para freguesia Mafamudo Exatamente Estava a pensar mesmo nisso Pilar do Paraíso Que é de onde eu sou É Em Viana temos Cerrelais 1-0 E Ariosa Santa Marta do Porto do Zelo 2-0 Chafé Chafé 3-0 Milanova da Anha Anha Terra das Mulheres Da má vida E pronto Lá está É São São quantas? São vacas Não Quer dizer Dizes vacas O raio do programa todo Agora E é pá Estas pagam-se Estas do Vila Nova da Anha Verdade E pronto E Gaia O que é que tem mais Gaia? Tem as melhores praias do país Tem as melhores praias do país Certificado Nacional É? Não estou brincando E tem a minha casa E já não é mal Ele é vizinho do... Do Elder Reis Da RTP Pois pronto A minha vizinhança é um bocado duvidosa Mas pronto Duvidosa Depois falam de mim do Nero De vez em quando ele passa lá com o cãozinho e tal Mas eu tento me afastar desses momentos Porquê? Não é muito confortável O quê? Eu também errei muita coisa O cão ou o Elder? Não Todo o conjunto Estamos a entrar aqui em território sagrado Vamos voltar aos Açores Há falta de melhor assunto É Há sempre Anda Ornelas Outra vez pá Vou ter de falar das vacas Eu já falei de vacas Não é? Sim Que mais há nos Açores Ele tem bons de rádio Pois tem Nunca queres vir para a Engenharia Rádio? Engenharia Rádio pá Olha diz aí Engenharia Rádio Portanto Estava a falar Estava a falar Fala aí do teu piano Do meu piano pá O meu piano pá Eu às vezes levo a passear Passamos bons momentos juntos Sim Acho que sim Agora Falando das vacas Uma curiosidade sobre o Guia A gente sabe que ele se está a divertir Quando ele põe a língua de fora Estava a ametecer os lábios Porque estou com o Cieiro Muito bom Muito bom Isto é sempre assim Quando gravas um programa? Falta-lá aqui um adepto Ferranho do Porto Quem? Amigo do Hugo Ou o Vasco Já foi ameaçado Olha fala para o Vasco aqui Aproveita este momento Para dizer Vasco esta é para você Ainda tens à venda camisolas Ou Vasco do Benfica Ou cachorrinhos E mais Vamos lá falar de futebol Vamos falar de futebol Mete um genérico futebolístico Está bem Mete o Vamos portanto falar de futebol Vamos principiar Oh 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 Mete um genérico Ah uma musiquinha de fundo Aposto que sabes a letra Tipo eu sou do Benfica Somos milhões Ainda não é já João Ainda não é mesmo Não te precipito João é sócio Só fredigia com o louco Somo precoce com a logística Anda Somos milhões E uma só alma Esta alegria De estarmos aqui É que para cantar com o António Manuel Ribeiro Tem que ter assim Isto é o que? É o hino do PSD? Do PSD Nem brinquemos Sobre o Açor Não Mais vacas não Mais vacas não Posso falar Posso falar Força Do metro Dos Açores Isto basicamente É um metro Que anda debaixo d'água E é possível chegar De uma ilha à outra Qualquer ilha Em que a gente estejamos Chegar de uma ilha à outra Em dois minutos E o metro nunca Nunca Se atrasa Isto Malta É coisa que não se tem aqui No continente E no pingo doce A malta diz Que É pá Vem Portanto Vê-se aqui A primeira A televisão E vinte anos depois Nós estamos ainda A cavar terra Mas finalmente Mas isto Há coisas Rumo à independência A gente Não Mas já houve movimentos Para a independência dos Açores Há coisas Já houve E da madeira também É pá Mas isto não sei Isto vai dar muito Muito problema Não vamos Por aí Estava a falar do metro E mais coisas Qual é a tua posição Quanto à madeira É rival Mas em relação Concretamente ao quê O que é que tu pensas deles O que é que eu penso deles Pá Quem é que afinal Tem mais sotaque É os oscerianos Ou os madeirenses Isto 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 Não há Não se consegue Portanto Quantificar sotaque Porque o sotaque São os sotaques diferentes Quer dizer Não se pode comprar Batatas com cenouras Isto Depende É a mesma coisa Depende Mas é São outras Até Os vocabulários Que se usam Os madeirenses dizem Semelha Em vez de batata É sim Porque eu moro com um madeirense Eu bem sei o que passo Sim Passa a semelha Não Não Exato Semelha E em vez do Feijão Verde Tem a vegenha Mas isso aí já é A quem? A vegenha? A quem? Isso também as vacas têm É a vegenha Não estou em erro Mas sei que é assim Qualquer coisa do género Aposto que estás a inventar Também para depreciar As madeiras Não estou De nada Pá Podes ir ao Google Que o Google sabe tudo Onde é que há mais vacas? Onde é que há mais vacas? Na madeira ou nos Açores? Eu não sei responder Porque eu nunca Na verdade Fui À madeira Mas é um sítio Um gostado de ir Só que Infelizmente Nunca lá fui Mas um palpite Eu diria Que mais vacas Seriam nos Açores Sim Palpite Não sei Não sei dizer Nunca lá fui E Ainda por cima Mesmo sendo açoriano Ainda só fui A outras duas ilhas Mesmo Sendo açoriano Não posso dizer Que sou conhecedor De um próprio arquipélago Mas no verão Eu vou fixar Está prometido Está prometido Tenho certeza É Dessa que é E é isso Que eu tenho a dizer E pá E já falei das vacas Acho que sim Não sei Já falou Não? Eu acho que ainda não Não falei Não Fala então um bocado Sobre as vacas As vacas Vocês sabem que isto É pá No continente Também Também se vêem vacas Mas É Ficamos por aqui Ficamos por aqui Então pá Mete lá o genérico Que genérico? Eu sinto-se mal Eu sinto-se mal Há três equipas Da Madeira Na primeira liga E não há nenhuma Dos Açores É claro que eu Não tenho nada Para falar Sobre o futebol E custa Quero fazer um reparo Diz Repara à vontade Em Quantos anos tem o campeonato nacional? Pai desde os anos 30 Portanto 80 80 e tal anos de campeonato Só ganharam equipas Do Porto ou de Lisboa? Portanto Benfica, Sporting, Porto Belenenses Boa Vista É para verem A centralização Centralização também é em Porto Centralização É como na França não Que PSG abarra tudo Por causa do dinheiro Correto É só dá uns anos para cá Diz aí um genérico futebolista O mundo sabe o quê? É musicais do Sporting Puseste o Benfica Põe o... Como é que se chama O do Pedro Guerra Prolongamento Prolongamento Sá muito chiqueiro Nos ouvidos Espera aí Para quem não sabe O Ricardo Com uma meia na cabeça Pina Martins Pina Martins Souza Martins José Pina Há o Souza Martins Que é o... Oh Souza Martins É o moderador Anda vou meter o genérico Que parou isso de genérico E dá logo O símbolo do Benfica em primeiro Porque é o melhor do mundo Por que está em primeiro Por acaso está pela hora É isto muda Por acaso estava pela hora Pronto já está Já gravou o genérico Já está e agora o que vamos fazer Vamos falar sobre futebol O que é que era de culinário Ai é ainda Vamos falar de culinário O que é que cozinhava Nos acampamentos dos escuteiros Não só Mas também Oh o que é que tu sabes fazer Mau Isto não era para falar de futebol Porque é que Sempre que é para falar de futebol Bem sempre A minha área de conhecimento Então fala lá de futebol Manda o tema Vamos falar O que é que queres falar do penalti de ontem O que é que queres falar do penalti de ontem Põe aí as imagens Põe aí as imagens Que penalti de ontem Eu não vi penalti Não por acaso E da entrada do Renato Sainz Ou o Brianne Ruiz Ou o Brianne Ruiz Ou o... Não foi ao Adrien Era para vermelho Era para vermelho Eu não sou como os lagartos Que são facciosos Aquilo era para vermelho Mas também o Adrienne Que tinha que ir para a rua E foi Foi quando já estava no banco Mas vale tarde Não foi como o Ricardo Salgado Só foi expulso Depois de sair do banco Ah Muito bem Sim Mais Vamos falar sobre a defesa do Porto Vamos lá O Maicão Quem é o melhor? Eu acho que é o Chidose O Chidose O Chidose O Chidose não tem Esperança Esperança do futebol do Porto Foco Porto Diz direito o nome Do club Foco Porto Não, o Casilhas Vamos começar por trás O Casilhas O Casilhas O Casilhas O grande senhor Tens de trazer a Sara Carboneiro para aqui Para a rádio Tenho Seu tolo E eu punho ao José Sá a jogar José Sá Mas pelo estilo Lá está Pela barba Dava outra vida Dava outra vida E sobre o Sporting Tens a dizer sobre os falhanços de Brian Ruiz Os falhanços recentes Deve-se a entrada que ele sofreu Do Renato Sainz Do Renato Mas a entrada foi depois Mas já estava a prever Está a arranjar desculpas Não há pai para eles Foi um jogo que não correu A melhor forma A sério Tipo um jogo em que vocês Perdem em casa E dão uma liderança ao rival Ah não correu mal Podia ter corrido melhor Não é? Estás a ver porque é que nos fala de futebol? Pois E agora que vamos falar mais Já falaste de vacas não já? Eu acho que ainda não falei de vacas Não? A gente pode tê-las pretas Com manchas de branca Ou brancas com manchas pretas E isto tanto dá Depende da perspectiva Da percentagem branco-preto Pronto Isto em Vamos falar científicamente Em cada 5 minutos Eu posso dizer assim Um facto sobre vacas Acho que é uma coisa Acho que dá assim Era interessante Era interessante Manda aí um facto Mais um facto Mas ainda não passaram 5 minutos Mas é que já são 12h25 Ele depois tem que ir lá para o laboratório De onde faço sobre vacas? As vacas comem erva Não foi um bom facto Os cães comem erva para vomitarem Sabiam? É verdade É verdade Vamos falar sobre o galvado Está a dar balado Melhor da Europa O que há de dizer? Aquilo está cheio de buracos Aquilo parece um campo de Minas e Moçambique Isso é que o Brian Ruiz não marcou Não foi devido à qualidade dele Ele estava na ar a cabeça Como quem sei-me bem Foi uma boa desculpa Devias-me alegar-te Sobre o Benfica Acho que não há nada a sinalar O Ricardo Eu não tenho nada a falar Quartos da Champs Primeiro lugar O Porto também não há nada a sinalar E o Angrense Mas fala aí dos possíveis adversários Ou do Benfica O Cristiano Ronaldo Eu ouvi de manhã Aranha não sei se viste de manhã O que disse o Ronaldo? Só espero que não nos calhe o Benfica Para não irmos já ao ar E o Messi também Veio a público dizer Se é para calhar o Benfica Que calhe na final Que é para perdermos com dignidade Acho que Está tudo aí E o Guardiola não ouviu-se o Guardiola? Não, não O que disse? Aposto que disse alguma coisa Diz-se Almejo um dia Chega como o Rio Vitória Está aqui Exato Está aqui na internet No record Na internet é verdade É porque é verdade, sim E o Jorge Jesus O que é que disse? Para tantos Não se percebe Tu percebes o teu treinador? Não o considero Treinador Olha se E está em primeiro E nos quartos Achamos Olha se fosse treinador Onde nós já estávamos Qual é a tua opinião Em relação ao treinador Do Sporting? Não, eu preferia O Marco Silva Sou net-adepto Marco Silva É? Mas o Jesus Nos anos de tempo O Benfica Conseguia valorizar Muitos jogadores É importante Ah isso Ser campeão Que se lixa Quem espera três Espera quatorze Ah mas agora valorizamos os jogadores Atenção O Benfica Ele no Benfica Falava muito Do Matich David Luiz Não é? E os conseguiu valorizar Pois Porque não conseguia ganhar O campeonato Exato Campeonato Não Em seis anos Ainda ganhou Três Ganhou três E perdeu dois Para o Porto Se ele estiver aqui Dois anos Pelo menos um ganha É esta Ao mesmo Ao mesmo Isto está a ser Isto já vai para é que meia hora Exato Tem que ter seis minutos Estás a ver Fala aí do Angrense Fala do Angrense Angrense pá Mas eu já vos disse que o pessoal não gostou de nada E de vacas De vacas por ser pá Falta o facto Falta o facto Mas já passaram cinco minutos Já já Então pá Agora isto vai ser um facto pá Que vocês vão ficar As vacas Quando nascem Comem a placenta Ela Ela Isto é verdade pá Eu vi isto com Com os meus olhos pá Os meus olhos até me saltaram fora Sim E eu depois voltei A pô-los no sítio Por isso ficou Ficou tudo bem É uma coisa Que só se vê Isto só Só nos açores Só as vacas As vacas continentais Que não comem a placenta Porque as vacas Do continente Acho que já não Isto seria mais Já não fazem isso Acho que aqui não fazem isso No continente Não é Mas também porque não se tratam De vacas pretas Com manchas brancas Nem de vacas brancas Com manchas pretas E podemos ficar E acho que Já não há mais Faxo de vacas por hoje pá Não Temos que ir embora Tá bom Vou pausar Vou pausar